Abertura Hayden Tenta pelo lado Almiron Pode vir bola cruzada Pega na marcação, o apito confirma escanteio Saiu o escanteio Guard pros Guard pros Bedi Narek Oriol Romeu Esse é o jogo de paciência, eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé Pega o goleiro, tá viva Lá vem o escanteio Guard pros Batida bloqueada Joga a sério, tira dali Se perder aí complica Atenção Sai jogando aberto pela lateral Chega junto na marcação Guard pros Tentar o aposta da bola Hayden Hayden O Newcastle vem para o ataque Boa sequência de passes, eles vão trabalhando bem a bola com paciência Wilson Wilson com a bola Antecipe, quarta na área Inks Bedi Narek Guard pros Oriol Romeu Guard pros Guard pros Recupera, dividida precisa Vilani Dá pra ver na estatística que o jogo está muito equilibrado Inclusive na posse de bola Mas os times tem que arriscar mais Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0 Guard pros Inks Guard pros Tá no campo inimigo Intervenção pra salvar Na área de defesa Hayden Tem campo, vai conduzindo Calum Wilson Enfiou Bola rápida Gol Sai o primeiro gol do jogo 1 a 0 A marcação tava ligada Esperta, corta o passe E o árbitro dá 2 minutos mais Wilson É só fazer Almirão Para trás Bola cruzada Ergue o braço O árbitro Apita o árbitro A bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Oriol Lacelle. Wilson. Sam Maxime. Eles tocam a bola Tentam o espaço, a defesa fechada Dá o passe de lado, na lateral Bedinarek Minamino Ward-Pruz Corta o passe dentro da área Dummett Lacelle Federico Fernandes Shelby Wilson Hayden Shelby Shelby Parte pra cima do Cassio Sai o cruzamento, lá no meio Tava saindo uma boa jogada Mas não deu certo Armstrong Ings Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até videogame Festa na arquibancada Festa do futebol Virou o caldeirão, Caio E o time E o time não desapontou no jogo até aqui não Eles estão na frente e pelo jeito não vão se acomodar com esse resultado não Ainda pode ter surpresa Quero ver, finalzinho Olha só Corta o passe e salva a defesa no sufoco Oriol Romeu Bom toque, a precisão dele é ótima Está passando bem Está passando bem demais hoje Mais um na conta dele Se quiser pode descer pelo lado Pode vir o cruzamento Pode vir o cruzamento Ings Defendeu Saiu o escanteio A jogada parecia boa Não foi desta vez Festa Para o apito final Para vencer em casa Acabou Festa